Fala galera, André Luiz para mais um vídeo. Galera, hoje o vídeo tá top demais. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre banquedos. Dia das Crianças tá chegando, pessoal. Mês que vem, 12 de outubro, já é dia das crianças. Você está se preparando para o dia das crianças? Eu estou me preparando. Eu tenho muito banquedo já na loja e estarei comprando bastante banquedo a partir da semana que vem para manter o estoque, para aumentar o estoque. Isso é muito importante. É uma data que eu vendo muito banquedo aqui na minha loja. Você que tem loja e não mexe com o banquedo, cara, tá perdendo de ganhar muito dinheiro. Banquedo vende todo dia. E 12 de outubro, dia das crianças, é um dos melhores dias para se vender banquedo. Olha lá como é que tá meu estoque de banquedo, para vocês terem uma noção. lotada. E ainda vou comprar muito banquedo para essa loja. 12 de outubro, dia das crianças, vende muito. Natal vende mais ainda. Então, essas datas comemorativas, temos que estar preparados para essas datas. Lembrando, pessoal, banquedo deixa uma margem de 70 a 100, até 150, até 200%, dependendo do banquedo. Então, compensa demais trabalhar com banquedo. E eu vendo banquedo demais. Eu tô para dizer que o banquedo aqui na minha loja é o cargo-chefe. É um dos produtos que eu mais vendo aqui na loja. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre fornecedores de banquedo, estratégias para se usar para comprar banquedo. Lembre-se, dia das crianças tá chegando. Se você deixar pra muito perto pro dia das crianças, você vai pagar muito mais caro nos seus banquedos. Pode ter certeza disso. Fica muito mais caro. Quando chega perto dessas datas, as fábricas e os importadores, eles sabem que vai ter alta procura de banquedos. Então, o que é que eles fazem? Eles aumentam o valor desse produto. Então, se você quer economizar, compre antecipado. Eu venho comprando já tem mais de dois meses, banquedo. Porque eu sabia que o preço ia levar em 30 a 40%, viu? Vou dar um recadinho aqui. Você que tá montando loja, você vai precisar de uma maquininha de cartão. Eu trabalho com a Tom e recomendo. Por que que eu recomendo? É uma maquininha muito boa. Tem uma taxa de juros baixa. Com a Tom, você vai conseguir dividir as suas vendas em até 12 vezes, com a taxa de 12,99. É uma taxa excelente. Você vai conseguir vender produtos mais caros, como celulares, caixas de som grande. E parcelar em até 12 vezes, com a taxa de juros muito boa. Tem maquininha aí, pessoal, que quando você coloca pra parcelar em 12 vezes, a taxa vai pra 24%. E essa daqui é 12,99. Então, presta atenção. Às vezes você tá perdendo muito dinheiro com maquininha com juros altíssimos. Eu recomendo a Tom porque eu uso e eu sei que é muito boa. Lembrando, pessoal, a Tom existe três modelos. Tem a T1, que é aquela que necessita do celular próximo pra efetuar a venda. Tem a T2, que é essa daqui. Já vem com o chip. E tem a T3, que é aquela que emite o comprovante. André, qual das três você recomenda? A T3. Se você é lojista, você vai precisar de emitir o comprovante. Muitos clientes pedem. Eu comprei a T2 e arrependi. Eu deveria ter comprado a T3. Entendeu? Então, eu recomendo você comprar a T3. Lembrando, o link pra adquirir sua maquininha tá aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda a mim e ao meu trabalho no YouTube. E eu sou muito, muito grato a todos vocês. Agradeço de coração quem já comprou e quem tá pensando em comprar pelo meu link. Muito obrigado a todos vocês, viu? Outra coisa. Você é novo no canal? Aqui é um canal que a gente passa muita informação sobre loja, fornecedores, empreendedorismo. Então, se inscreva no nosso canal. Você não vai arrepender. Aqui é vídeo quase todo dia. Ajuda aí, dá uma forcinha. Se inscreve aqui. Deixa o seu like também, que é muito importante. Vamos pro vídeo. Galera, banquetos nessas datas que eu falei pra vocês, vende demais, cara. Como é que você não tem banquedo na sua loja? Você tá perdendo de estar ganhando esse dinheiro nessas datas comemorativas. São datas, pessoal, que vende muito banquedo. Tem muita saída. E eu vendo aqui muito banquedo o ano inteirinho. Atrás da minha porta, que é cheio de banquedo também, ó. Se você olhar, ó. É lotado de banquedo. Nós vendemos banquedo aqui o ano inteirinho. Por quê? É um produto que a criança passa e ela vê ali. Deixa eu arrumar aqui que eu baguncei. Ela vê esses banquedos e ela pede pro pai, pede pra mãe, entendeu? Então vai vender de todo jeito. André, mas eu não sei quais produtos comprar. Quais banquetos devo comprar? Ah, tô todo perdido, tô começando. Muito simples, cara. Banquedo, os que mais saem são os tradicionais. Você vai comprar banquedo? O que vai sair mais? De menino. Vai sair mais é carrinhos. Carrinho de controle remoto. Caminhão, ônibus, moto, arminha de dardos, arminha de água, flechas, entendeu? Violãozinho, guitarrinha, tecladinho, telefone celular, relógios infantil, entendeu? Tem muito brinquedinho que é tradicional, pessoal. Sai a vida inteira. Não sai de moda. Bola, não sai de moda nunca. E pra menina, André, o que mais sai? Pra meninas, o que mais sai é bonecas, carrinho de boneca, ursinho de pelúcia, utensílios de cozinha, panelinha, frigideira, fogãozinho, micro-ondas, geladeira. Essas coisinhas saem muito. Vassourinha, rodo, entendeu? Essas coisinhas saem muito, pessoal. Tenha uma grande variedade. O que vai fazer você vender muito brinquedo é você ter muita variedade. Uma coisa que você deve prestar atenção, tem muitos brinquedos que são vendidos, passa muito desenho. Aqueles brinquedos que passam no desenho e lançamento vendem demais, entendeu? Se você ver um desenho aí que tá tendo uma boneca, que tá tendo muito sucesso nesse desenho, você pode comprar sem medo. Você vai vender muito fácil. Bonecos da Marvel, vende demais, super-heróis. Cara, pode comprar sem medo. Você vai vender muito. É um produto campeão de venda. Sai bastante, tem muita procura. As crianças gostam demais. Por quê? Elas assistem lá o desenho ou o filme, entendeu? Ou então o anime. E aí eles vêm na loja perguntar. Produtos do Naruto. Essas coisas vendem muito. Pode colocar sem medo, cara. Sem medo mesmo. Bola de futebol, bola de vôlei. É venda certa, viu? Não tenha medo de investir em banquedo. Banquedo sai demais. Hoje os pais dão muito banquedo pros filhos. Eu lembro na minha idade, eu tinha um ou dois banquedinhos. Hoje você vai na casa onde tem uma criança, ela tem uma caixa enorme, cheia de banquedos. Tem mais de 50, 60 banquedos. Pode reparar pra você. E não é uma ou duas crianças. Quase todas hoje tem muito banquedo. Ganha muito banquedo. Então o banquedo vende muito. E tem duas datas no ano que são essas aí que eu já falei pra vocês. Que é o dia das crianças e natal. São datas que a gente arrebenta de vender. Pessoal, o ano passado eu não lembro exato quanto que eu vendi no dia dos crianças. Mas eu lembro que eu vendi mais de 2.500 em um dia só de banquedo. Lembrando, e o dia das crianças tem uma grande vantagem. Você não vende só no dia das crianças. Mas geralmente os pais compram antecipado. 4, 5, 6 dias antes já começa a comprar. E o grande estouro é na véspera do dia dos crianças e no dia dos crianças que vende muito. Então, cara, se você não vende, você tá perdendo de ganhar. Monte um espacinho na sua loja que tenha banquedo. Você vai vender bastante. Vai ver que compensa. A lucratividade é alta. A procura é grande. Brinquedo, uma maneira que eu fiz aqui, que eu vendo muito banquedo na minha loja. Eu coloco os brinquedos ali do lado de fora. Você não tem noção da quantidade de criança que passa na rua, que vem da escola e passa em frente e vê. E pede pros pais. Pediu pros pais. Ali pediu uma, pediu duas, pediu três. O pai amolece o coração e vem e compra. Hoje os pais têm muito medo da criança ficar doente. Porque tá querendo aquele banquedo e não ganhou. Então, cara, a venda é certa. O lucro é certo. Eu vendo banquedos aqui. Na próxima loja que a gente já vai tá pensando em abrir até o final do ano, a gente vai botar muito mais variedades de banquedos. Porque sabemos que é um mercado bem lucrativo, tem muita procura e dá pra ganhar muito dinheiro nessa área. Dia das Crianças, quem tem loja sabe. Tem que comprar banquedos antecipados dessas datas comemorativas. Como dia das crianças, dia do Natal. Por quê? Os preços elevam de 30% a 40% a mais. Fica muito mais caro. E outra coisa. Se você deixar pra fazer as compras perto do Dia dos Crianças lá em São Paulo. Cara, você vai ralar. Porque as lojas, os atacadistas que vendem banquedos ficam lotados. Super mega lotados. Você... É muito difícil de comprar. É muito difícil de locomover nessa data lá. Por quê? A procura é altíssima. Então, antecipe, compre antes, pague mais barato. E aproveite pra ganhar mais dinheiro nessa data. Esse é o recadinho que eu quero dar pra vocês. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Valeu, galera. Um grande abraço. Fico com Deus e até a próxima. Tenha muito sucesso aí na loja de vocês. Valeu, fui! Fui!